Landa, 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 landa! Os índios norte-americanos fazem a dança da chuva. Exatamente, a dança da chuva. Tá, ok, eles controlam o tempo mesmo. Quem disse que não... Tem a Fundação Cobra Coral também, né? O quê? A fundação no Rio de Janeiro que a Prefeitura do Rio paga pra controlar a chuva em época de jogo. What? Sério isso? É sério isso? É sério isso? Como assim? É uma fundação chamada Fundação Cobra Coral, que a prefeitura do Rio paga para fazer a dança da chuva, para proteger os jogos. Para fazer dança da chuva? Não acredito. Não é a Fundação Cobra Coral, é a Fundação Cacique Cobra Coral. É essa aí, é essa aí. Espera aí, é uma coisa mística mesmo? Você está falando sério? É sério. A prefeitura paga dinheiro do contribuinte para isso? Paga uma grana forte toda vez que tem jogo ou qualquer evento público para não chover. Você está de sacanagem? Sério? Como isso não está na primeira capa de todos os jornais comunicando? Cara, isso é a maior tapa na cara. Puta que pariu, cara. Que coisa revoltante, cara. Não, não é possível. Assim, de todas as paradas revoltantes que a gente vê de governo, desvio de verbo, caralho, licitação fraudulenta, essa é uma das mais revoltantes que eu já vi. É sério? Dinheiro público pagando um misticismo? Puta que me pariu, cara. É sério, é sério. Você quer roubar? Então finge, cara. Olha só, você quer roubar? Finge, cara. Faz assim hoje, tudo bem? Vamos fazer uma obra aqui? Está precisando construir essa ponte em cima desse córrego? Uma ponte de ouro? Ah, não precisa de ponte? Não, é bom, fica bonito. Os turistas vão adorar. Me engana, cara. Me engana que eu gosto, cara. Olha só. Olha só. Cara dura, cara. Pagar índio para fazer dança da chuva, porra. Não, não. Eles não fazem só isso. Está aqui no site deles. É Fundação Cacique Cobra Coral. Previsão para inverno 2014 no Brasil e verão 2015 na Europa. Eles fazem a previsão já há muitos meses adiantados. Solicite pelo e-mail fccc, que é a Fundação Cacique Cobra Coral, arroba fccc.org, arroba gmail.com. O que é? É porque tem que ir para o espírito antes do cacique, entendeu? Mas tem um telefone aqui, ó, de São Paulo. Mas é a Fundação que incorpora o Cacique Cobra Coral para não chover. Caraca, fantástico. Ó, convênios operacionais. Em São Paulo, análises e alertas para combater as enchentes. E no Rio de Janeiro, prestação de assistência meteorológica. Caralho, o mundo está de sacanagem. Não é possível, cara. Onde precisava chover, choveu. Veja o mapa dos principais pontos onde era extremamente necessário que chovesse durante períodos moderados. A tarefa não foi fácil, mas a FCCC trabalhou e colaborou para isso acontecer. Vai se fuder, cara! Inacreditável! Olha só, vocês leram a história do negócio? História. Uma certa noite, ao norte do Paraná, ageava fortemente sobre o sítio da família. No momento em que sua mãe entrou em trabalho de parto. Tão forte a ageada foi que toda a plantação de café da pequena propriedade foi perdida. A escritória afirma que naquela noite uma profecia havia acontecido e o espírito de Padre Cícero se manifestou e blá, blá, blá. Nossa, que mistureza! Padre Cícero, Padre Cícero, Padre Cícero com o Índio! E depois disso tudo, nossa edição, minimizar catástrofes que podem ocorrer em razão dos desequilíbrios provocados pelo homem da natureza. Caraca! Eles abriram o tempo para poder facilitar as buscas do voo da Air France. Cacique cobra coral nascido na geada. Não tem a Daenerys? Stormborn? Olha só, se o cara quer fazer isso, eu sou ok com o cara fazer isso. Faz o que você quiser, cara. Mas porra, com o dinheiro público é sacanagem, cara. Isso que me deixa revoltado. Ah, meu Deus do céu, caralho. Apoie o FCC. Cê. Colabore com as atividades da Fundação Cacique Cobra Coral e ganhe uma das nossas lembranças. Hoje a Fundação recebe apoio das empresas Tunic e Tio, mas você também pode colaborar. Você ganha uma camiseta do Cacique Cobra Coral e um CD Amigo Sarancene. Sarancene! São 10 trilhas sonoras dos orixás! Tem tudo! Tem tudo, cara! Tem paz, impa, desiste! Tem índio do orixá! E a coisa que eu não estou entendendo, se você for no Quem Somos, tem um seguro lá no meio, seguro de carro. É, o Tuniquitiu. Quem somos mantenedor de seguro de carro. Tuniquitiu. É, provavelmente para não cair geada no carro, né? O que é? Você precisa de tempestade, se você já tem cacique e pula pra coral. Para que tempestade? Aliás, a tempestade podia fazer isso, né? Imagina ela ligando, sei lá, para uma montadora de carro e falando Nossa, ia ser tão triste se tivesse uma chuva de granizo no parque de vocês. Tá vendo o link aí na tela? Tem muito mais maluquice no Nerdcast completo. Clica aí! E assine o canal, compartilhe e clica no joinha, rapaz! Toda sexta-feira, novos episódios do Nerdcast Stories!